Olá pessoal, estamos aqui de volta com um episódio fantástico para te lembrar que você pode, e hoje aqui com a Nicole Martins. Que prazer ter você aqui, Nicole. A Nicole, gente, foi advogada de corporações multinacionais por muitos e muitos anos. Hoje ela cuida de sucessão patrimonial, certo? E inventários e todas essas coisas importantíssimas para o nosso futuro. E ela vai estar aqui hoje dividindo com a gente toda essa informação, como que você pode se planejar, como você faz, quais são as dicas e tudo mais. Primeiramente, gostaria de te agradecer do fundo do meu coração. Sei que o seu tempo é valioso, né? E você veio aqui para poder dividir com o nosso público essa informação que é tão importante e às vezes a gente não sabe, né? Tantas coisas que quando, nossa, eu assim, fiquei, uau, é isso? É assim? Então é importantíssimo para a comunidade brasileira saber o que ela precisa fazer para se proteger, né? Você faz toda essa questão de proteção patrimonial. Porque às vezes a gente cria, né? Cresce e trabalha tanto e acaba adquirindo, né? Patrimônio, mas não sabe proteger, não sabe cuidar, não sabe como vai ser depois, como que vai ficar para os nossos filhos. Então, muito, muito obrigado, Nicole, por tirar o seu tempo e estar aqui com a gente, dividir com o nosso público essa informação tão importante para o nosso futuro. Obrigada a vocês pela chance de estar aqui com vocês e pela recepção calorosa. Estou às ordens. O que vocês quiserem saber? Pode me perguntar. Vamos aprender um pouquinho de você antes de começar a falar das coisas mais sérias? Vamos. Você, gente, eu acho que ela é a nossa primeira convidada, que é americana, mas para um português perfeito. Então você nasceu aqui. Nasci em Fort Lauderdale, Broward General Hospital. Nesse hospital mesmo. Foi. Meus pais são brasileiros, os dois gaúchos, né? Vieram para cá nos anos 80. Eu nasci, já estou passando a minha idade aqui para vocês, tá? Não vou dizer que ano. Eu sou dos anos 80 também. Não vou dizer que ano dos anos 80. Lá para 89. Então, eu nasci aqui, mas quando eu estava com 10 anos de idade, meus pais decidiram voltar para o Brasil para passar uma temporada lá. ficaram muito homesick, né? Saudade do país, da família. Então a gente morou no Brasil 4 anos. Eu voltei de novo para cá. Como que foi essa transição quando você foi morar no Brasil? Muito difícil. Você falava português. Muito mal. Muito mal. Porque a gente, eu nasci em Fort Lauderdale, eu fiquei a maior parte da minha infância aqui em Boca. E de Boca a gente foi direto para o Brasil. Então, na época, 80 e poucos, não tinha estrangeiros em Boca. Não existia. A gente era um dos únicos, eu e meu irmão, estrangeiros da escola. Estavam começando na nossa escola, Coral Sunset Elementary School. O programa de ESOL, English as a Second Language. Inglês como segunda língua. E queriam colocar eu e meu irmão nesse programa, porque a gente falava um idioma não inglês em casa. E os meus pais recusaram, porque a gente já era fluente em inglês. Então, assim, era muito diferente do que hoje é composto de muito, muito, muita diversidade cultural. Na época, não tinha. Aí, quando a gente foi para o Brasil, eu não conhecia o Brasil. Eu fui daqui para uma cidade... Você nunca tinha ido? Uma vez, quando eu era muito pequena, mas eu não lembrava muito. Então, chegando no Brasil, uma coisa que eu nunca tinha visto aqui era gente na rua pedindo dinheiro, criança na rua. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu ficava com muita dó das crianças, porque não estava acostumada com isso. Eu não entendia que as crianças, os pivete assaltavam. Não entendia. Para mim, eu só via criança na rua, sem roupa, pedindo esmola. Então, eu comecei a roubar dinheiro da bolsa da minha mãe para dar para as crianças e os mendigos na rua. Quando a minha mãe descobriu, ela teve que me sentar e explicar que, infelizmente, a gente não podia ajudar todo mundo. E que era assim. Mas era assim. E foi uma coisa muito difícil de eu não aceitar, mas de me acostumar. Então, foi difícil essa transição. Imagina, a Boca Raton, você não vê nada disso, né? É verdade. Então, foi uma transição difícil. E, ao mesmo tempo, me deu uma visão completa, uma perspectiva completamente diferente. A gente estudava num colégio particular católico no Brasil, mas não tinha ar-condicionado da sala de aula. Aqui numa escola pública, você tem, né? Então, assim, eu estranhava com essas coisas, com os costumes, né? Ou os luxos que a gente tem aqui e não sabe dar valor. Então, eu voltei. Apesar de voltar nova ainda, com 14 anos, eu acho que eu amadureci muito nesse tempo e tive uma perspectiva muito diferente desde então. E, chegando aqui, foi aquela coisa. Ok, voltei. Essa vida aqui é tudo, né? Porque aqui você trabalha de qualquer coisa. Você trabalha e você consegue se sobressair. Sim. Então, foi aí que começou, assim, a minha meta de ser alguém, de fazer alguma coisa com a minha vida. e eu comecei muito cedo, com 14 anos, a fazer trabalho voluntário. E, na época, eu estava no high school, em Orlando. A gente voltou e ficou um tempinho aqui de novo. Que é o segundo grau, né? Colégio. Isso, colégio. Isso, colégio. E eu comecei a fazer um trabalho voluntário para uma organização que se chama Teen Court, né? O Fórum para Adolescentes. Então, existe um programa em quase todo o condado, aqui nos Estados Unidos, ou pelo menos na Flórida, que é um programa, um Diversionary Program, que eu não sei o que é isso em inglês, mas é um programa que dá uma segunda chance para os jovens não terem um recorde criminal. Então, se você tem entre 11 e 18 anos, mas estiver no segundo grau ainda, né? Não sair do fora e você roubou, ou fez alguma coisa que poderia te levar a ter um recorde criminal, você passa por esse programa, faz serviço comunitário, faz o que for pedido, né, do demandado do programa, e aí você começa do zero. Então, é uma tentativa de eliminar, manchar o recorde de uma criança, basicamente. Esse programa, as crianças, os adolescentes, eram representados por advogados voluntários, e eu era uma advogada voluntária. Então, eu passei quatro anos num fórum de adolescentes com um juiz verídico, só que o resultado era, em vez de cadeia, era você vai ter que fazer serviço comunitário, você vai ter que fazer uma carta pedindo desculpa por ter pichado o muro do vizinho, enfim, o que fosse a situação. E foi dali que nasceu a minha vontade, assim, de é isso, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E foi isso, foi a única coisa que eu quis fazer, foi o rumo que eu tomei e fiz, e esse trabalho comunitário ou voluntário sempre continuou. Então, como eu sabia que eu queria já estar no fórum, advogando, sendo a voz das pessoas que não podem, ou que não entendem o sistema legal, eu acabei sendo voluntária também pelo estado da Flórida por Foster Care System, chamado Guardian Adlitem. Que seria o sistema aqui, é o sistema aqui de adoção, né? Porque aqui não tem orfanato, que nem no Brasil. Então, as crianças vão para a casa das pessoas, tem que ficar lá um tempo. Não tem orfanato aqui? Eu acho que é muito raro, né? É, mas o conceito é um pouco diferente. De maneira geral, o que é o Foster Care System? É um conjunto de famílias no estado da Flórida que são licenciadas para receber crianças na casa dele ou dela, que não são biológico ou de sangue, né? Eles têm a autorização legal para receber essas crianças. E essas crianças estão no sistema por inúmeros motivos. Os pais faleceram, os pais são drogados, estão presos, os pais abusaram, então o estado tira a custódia da criança, põe a criança na custódia do estado, até que os pais se recuperem, saem da cadeia ou o que for, né? E as crianças que estão na casa das pessoas, né? Elas têm que ter uma inspeção para ter certeza que estão sendo bem tratadas, que estão... Então, tem tudo o que precisam. Médico, dentista, óculos, como não tem um pai ou mãe para prover, o estado tem que prover. Então, o meu trabalho era fazer visitas inesperadas na casa de várias crianças, né? Eu tinha vários files que eram... Casos que eram meus. E aí eu ia para o juiz e dizia, olha, Marquinhos que está na casa da fulana de tal, está precisando de um óculos. Juiz, eu preciso que você libere dinheiro para a gente do estado, para a gente poder ir lá e comprar o óculos da criança. Então, era a minha maneira de dar um pouco para a comunidade e, ao mesmo tempo, estar em conexão com o que eu amava, que era o fórum legal e a parte legal. Então, esse é o orfanato, não é as casas? Você pode tirar uma licença e acolher uma criança, entendeu? Exatamente. Tem que passar um processo rigoroso. Eu já olhei o processo. Mas existe um lugar onde as crianças ficam esperando uma casa. Sim. E esse lugar se chama o quê? Eu vou dizer shelters do estado. É um shelter, ele só remove, mas eles não ficam lá por muito tempo. Às vezes, depende de vários fatores. Fatores, exato. É tipo, eu só tenho um... Mas o gol aqui, a meta é colocar eles numa casa, correto? Exatamente. Mas no Brasil já tem um sistema de casa, porque minha irmã acolheu duas crianças. Que bacana. Só que lá é um sistema diferente, eles só podem ficar um ano, aí tem que mudar. Já escutou falar, mas eu acho que algumas partes do Brasil estão mudando isso também. Esse sistema de acolhamento está similar. Que bacana. Então, fiz parte desse programa há muito tempo. Tenho, assim, paixão por isso, dessa conexão com crianças, com idosos. E a parte legal, de poder ajudar e auxiliar de uma maneira que eles não possam. Então, essa é a minha história de como é que eu vim parar no mundo legal. É meio que desde sempre, viu? É uma paixão, realmente, que eu tenho. Isso foi ativado lá no Brasil, vendo essas crianças. Isso. Esse desejo de ajudar já saiu de lá, numa atitude meio que... É isso aí. Pegar o dinheiro da mamãe e ajudar. E aí, quando você chegou aqui, você já caiu de cabeça nisso. É isso aí. Você foi para qual faculdade? Eu fui para a FIU, Florida International University, em Miami. E depois eu fiz law school em Michigan, Western Michigan University. E saindo de lá, eu voltei para a Flórida para trabalhar como advogada. E esse trabalho que você fez, o primeiro foi para essas multinacionais? Isso. Aí, o primeiro, né, eu fiz a civil litigation, a área de litígio civil. Bem sexy, eu diria, o trabalho. É bem seriado americano, sabe? Você está no fórum. Mas é muito mais trabalhoso do que a gente vê na tela, né? Mas foi muito interessante. Eu tive a sorte, eu acho... Não tanto sorte, o meu desempenho, o meu esforço fez com que eu me posicionei em situações para ter uma responsabilidade maior que muita gente que não tinha condições ou não se expunham da maneira que eu me expunha. Expunhinha? Não, como é que eu falo? Eu me... Expunha. É, que eu me expunha. Eu não sei, amiga. Eu só... Nem olhe para mim, olhe para ela. Que eu me expus. Que eu me expus. Então, assim, muito cedo na minha carreira, eu tive responsabilidade que demorava muitos anos para as pessoas terem, mas é porque eu enfrentava, eu pedia e eu ia atrás da oportunidade, sabe? E eu acho que na minha idade e naquele, vamos dizer, naquele inicinho de carreira, as pessoas não tinham a audácia de fazer isso. Então, quando chegava para um cara que está advogando há 40 anos e ver uma pessoa com fome, que tem capacidade, bem falada, bem instruída, eles dão a chance, né? Então, eu tive grandes chances para fazer trabalhos que muita gente não teve a oportunidade de fazer. Foi maravilhoso, mas chegou um ponto na minha vida que a prioridade era outra, né? Eu acabei virando mãe, tendo filho, então, assim, trabalhar 17 horas por dia já não era mais o meu objetivo, o meu ideal, já não era um propósito meu. Então, a minha prioridade mudou para a minha filha, hoje tenho dois filhos, e a gente acabou, como família, decidindo que não era a melhor opção ter essa correria de vida. Na época, meu marido também viajava muito a trabalho, então... Que é brasileiro. Que é brasileiro. Eu falei antes aqui, eu nunca namorei um brasileiro, aí eu vou lá e caso com um, gente. Mas olha, ele é mais americano do que eu. Ele veio para cá com 18 anos e a gente fala que ele é todo certinho que ele é americano e eu já não. Eu já, não, pode dobrar aqui, não tem problema. Ele é a placa e diz que não, eu não tenho ninguém, pode ir. Aí a gente olha, mas é, você é mais brasileiro que eu. Os quatro anos do Brasil ensinou você bastante coisa. Isso aí. Isso aí. E dessa, você saiu desse mundo e... Pulou para o Stay Planning. Então, eu já fazia um pouco de planejamento sucessório, inventário, lá atrás, mas era muito pouco. Eu diria que é um 10% da minha prática naquela época. E eu inverti 100%. Aí eu acabo dizendo para todo mundo, hoje em dia, I'm a lover, not a fighter, né? Que eu gosto mais de amar do que brigar e o litígio é muita briga. É muita briga. Meu marido ficava, assim, chocado em ver como que acontecia as comunicações entre advogados num domingo de Páscoa aos berros com alguém. A mim, foi... É coisa de... Gente, que loucura. É coisa de louco. É muita briga. E, assim, acaba impactando muito a sua vida. Porque você faz isso por 10, 12, 15 horas por dia. Eu, pelo menos, não consigo simplesmente apagar... Nossa, aí o seu marido chegava e achava que estava brigando com ele também. Não, ele passava direto. Ele nem falava com ele. Ele sabia que tinha que me dar um tempo. Porque imagina, você nesse ritmo, o dia inteiro, um dia inteiro, aí chega a sua família, você... Até você desligar, calma, agora eu estou em casa, agora é outra vibe. É, exatamente. Eu conheço vários advogados que largaram... Real Estate, que trabalhavam com a gente, que trabalhavam com a gente no passado, depois eu menciono vários nomes, que largaram o Real Estate, que seria do ramo imobiliário e ó que sai. O ramo imobiliário não se compara com o que você está fazendo. E largaram porque falaram, cara, eu brigo o dia todo para extensão, para contrato e tal, eu não aguento mais isso. E começaram a investir no ramo imobiliário e depois de estudar esse tanto tempo, eles saíram do mercado e já com firmas de sucesso. É, uau. Mas é porque chega um ponto que às vezes a pressão é muito grande. E quando você está... É que nem eu falei, para mim foi questão de prioridade de vida, né? Eu sempre quis ser advogada, adorava estar no fórum, adorava aquela adrenalina de estar argumentando uma moção na frente do juiz, adorava isso. Só que chegou um ponto que isso já não era tão atraente para mim, não era tão importante. Era mais importante chegar numa hora decente em casa para poder ficar com meus filhos, ter paz no final de semana e não estar com aquela estresse de eu estou aqui, mas estou pensando no que eu vou fazer na segunda-feira com essa moção que acabou de entrar no meu e-mail. Esse pepino que eu tenho para resolver. Exatamente. Então, eu digo hoje, eu dou graças a Deus pela experiência que eu tive, que foi muito boa, mas me ensinou muita coisa. Hoje, quando eu faço contrato, até planejamento sucessório, eu tenho uma visão diferente. eu vejo já lá na frente o que pode dar errado, porque era o que eu fazia. Então, eu já tenho como, não base, mas como experiência. Experiência, né? A sua experiência. Olha, não vamos fazer dessa forma que, se o seu primo ou filho ou tio quiser contestar, vamos fazer dessa forma que é mais sólido. Ou seja, foi um preparo. Foi um preparo. Para o que você faz hoje. Mas eu jamais teria dito há seis anos atrás que esse seria o rumo, que eu estaria fazendo exclusivamente isso com a minha própria firma. Foi tudo assim, muito, muito diferente do que eu imaginava. Eu dizia, ah, quando eu tiver 40 anos de idade, eu vou abrir minha firma. Aí, você sabe, aquela coisa, né? Você quer ouvir Deus rir, você faça planos. E foi exatamente isso. Foi assim, ah, filha, você quer a sua própria firma? Pum! Não é no meu tempo, né? Mas tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção mesmo. E nessa parte de proteção de bens, vamos dar umas dicas para os nossos ouvintes, porque o sistema aqui é super diferente. E nós fazemos financiamentos e a gente vê que a maioria das pessoas lutam. Eles estão aqui há 20 anos lutando para comprar essa casa. Eles compram. Ah, e acham que não tem mais nada para fazer depois da compra. É ou não é? Então, e muito deles, né? Às vezes a gente vê com o sistema de hoje, às vezes é esposo que já tinha divórcio um ano, já tem filhos, recasou e ela tem filhos, mas a esposa lutou ali para conseguir a casa, mas a casa só está no nome dele, porque às vezes um não tem renda, um não tem crédito bom. Então, a gente vê muito disso, né? E acaba que o esposo, a esposa não se protege. E a gente viu aqui, a gente teve um episódio fantástico, sobre uma pessoa que perdeu o marido do nada e não estava preparada. E perdeu tudo. Perdeu tudo. Tinha empresa, tinha casa. Tudo, tudo. Roubaram a empresa. Então, tipo assim, perdeu tudo. Então, o que as pessoas podem fazer aqui nos Estados Unidos para se protegerem? Como começa, Nicole? Vai lá do comecinho e vem, sabe, explicando tudo que pode acontecer. Certo. Primeiro, o mais importante de tudo é para quem tem filho menor de idade que não tem 18 anos, tem que ter a nomeação de guardiões para as crianças. Aqui, como eu fui voluntária pelo programa que realmente fica com a custódia das crianças, eu digo, gente, é muito simples fazer esse planejamento de nomear guardiões para as crianças menor de idade. É a parte mais fácil do planejamento, na realidade. E o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que as pessoas que você determinou quem vai ficar com seus filhos caso aconteça alguma coisa com os pais, com os dois, né? Obviamente, falecendo um pai ou um dos pais somente, o outro automaticamente fica com a custódia com a guarda da criança. Mas se acontecer alguma coisa com os dois e não tiver ninguém designado, eles têm que ir para a custódia do Estado até resolver com quem vão ficar. As crianças não vão ficar com a família? Não necessariamente. Podem até vir a ficar com a família. Só que, só que se ficar, se a criança tiver a chance de ter duas ou três pessoas que queiram ficar com a custódia dela, o juiz tem que decidir vai precisar ser a vó, tia ou tio. Quanto tempo isso pode demorar? Um ano, nove meses, um ano e meio. E a criança vai ficar no foster care? No foster care. E se tiver mais de um filho e não tiver uma casa disponível com dois quartos, os irmãos podem ser separados. É muito triste essa parte. E olha, a gente teve um caso desse que a companhia, a comunidade se uniu no Cape Cod, que eu cresci no Cape, né? E foi um caso de um brasileiro que infelizmente tirou a vida da esposa e se matou. E não tinham famílias aqui. Então, tinham dois filhos pequenos que estavam em casa e a polícia veio e recolheu as crianças. Mas e agora? Perdeu os dois pais. E claro que esse é um caso muito triste. eles não tinham família aqui. Então, o que que acontece? Até pras pessoas que talvez estão aqui e não estão documentadas no país, é importante ter essa preparação. 100%. E pode, mesmo sendo indocumentada. E como que a família do Brasil vai vir e levar as crianças de volta? Você está entendendo? É muito complicado o processo. É super complicado. E como funciona isso, Nicole? Para quem não tem status aqui, aliás, independente de status, o Estado vê as crianças como a obrigação do Estado de fazer o que está no melhor interesse da criança. Essa é o que define o estatuto. E aí vai ter vários fatores com quem que a criança cresceu, se criou aqui, conhece a família no Brasil ou em outro Estado. Tem um número de fatores que o juiz vai olhar e dizer, olha, faz mais sentido as crianças ficarem com o tio, a tia, a amiga, quem for. Mas o que que acontece? Mas isso leva tempo. Isso, leva tempo, né? E segundo, que não tem nenhuma garantia que as crianças vão ficar com quem os pais achavam que fosse a melhor opção. Então, tem muitas vezes no papel, é maravilhoso o tio que é médico, mas de repente o juiz não sabe e não tem nenhum recorde que ele é alcoólatra e é um caso real. E acaba sendo colocado nas mãos de uma pessoa que não tem a capacidade. No papel, parece maravilhoso, mas não é a pessoa que a família escolheria, entendeu? Então, assim, é muito triste isso. E já passou, não foi um caso meu, mas com uma colega minha, uma menina de 10 anos estava aqui passeando com a avó dela, não sei se foi do Brasil ou de outro país latino, a avó teve um infarto na Disney, ela foi levada embora por ambulância e a criança foi parar na custódia do estado até a mãe dela chegar, pode ser do Brasil, posso estar enganada, Argentina talvez, até a mãe dela chegar, comprovar e poder retirar. Mas ainda que teve a sorte da mãe poder vir pra cá e retirar, acho que uma questão de uma semana. E se a mãe não pudesse? E se não pudesse? Se a mãe não tivesse um visto? Se não tivesse comunicado. Eu menino de 10 anos sem falar inglês, simplesmente, puf. Então, independente de status migratório, tenho pessoas que façam essa documentação justamente pra que se eu for deportado, eu não quero que meus filhos vá comigo, eu quero que eles fiquem aqui com meu vizinho, com meu tio, com quem seja, porque aqui vai ser o... Me leve, mas deixe meus filhos. Então, assim, independente de status migratório, a gente pode fazer esse planejamento, sim. Ok. A nomeação de guardiões pras crianças. E aí, você nomeia quem você quer que fique com seus filhos caso você não esteja aqui. Isso é muito importante. Tipo, no meu caso, eu vou dar eu como exemplo que eu fiz isso bem cedo. Por quê? E hoje é comum. Eu sou divorciada, né? Eu tive um filho e daí eu casei e tive uma filha. Meus filhos são irmãos que sempre moraram junto. Se eu não tiver uma preparação, a hora que eu falecer, meus filhos vão ser separados. Você já pensou nisso? Porque você tem filhos com a mesa... Você tá entendendo? Então, tem que ter uma certa preparação. Por quê? Já é difícil, né? Uma morte de um pai. Sem dúvida. Eu não quero que meus filhos sejam separados. Eles iam... Nossa, eles são muito unidos. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu fiz é se eu falecer, quem ficar com as crianças que eu nominei vai ter que ficar com os dois filhos. Aí a gente entra em família, conversamos, fizeram aquela preparação. Olha, essa pessoa que vai ficar, né? O outro pai pode vir à vontade. Sabe assim? Porque a gente não para pra pensar. Mas quando eu sentei como advogada e comecei a pensar, eu falei, meu Deus, cada filho vai pra um pai. É. É. Né? É difícil falar no assunto. E eu acho assim, culturalmente, pro brasileiro, é mais difícil ainda. porque o brasileiro é muito superstitious. Superstitioso. Superstitioso. A pessoa pensa, né? O brasileiro pensa, ah, se eu tô falando isso, tô traindo isso. Vai dar azar. Então, assim, culturalmente, é um bloqueio muito difícil. O americano é muito mais prático. Não é que gosta de falar de morte. Não é que quer falar. É. É que é muito mais objetivo. Então, é uma diferença que eu vejo muito grande. Então, é difícil, difícil pra mim, nesse papel, porque eu já vi muita coisa triste acontecer. Assim como um médico num hospital vê de tudo, né? Eu já vi tanta coisa acontecer. Então, eu quero compartilhar com as pessoas as histórias que eu tenho pra ajudar a entender e dar um contexto de que você nunca sabe o dia de amanhã. E, ao mesmo tempo, eu não quero parecer que eu tô tentando alguém, obrigar alguém através do medo, né? Colocar o medo na pessoa pra fazer um planejamento. Esse não é o objetivo. Então, pra mim, é uma linha, assim, muito fina. É difícil, porque o que acontece com muita frequência que você deve saber, as pessoas chegam, querem fazer o planejamento. Ah, eu tô ocupado, vou viajar, não sei o quê. Se eu te disser, nesse ano, três vezes já aconteceu de cliente ligar, fazer o passo inicial, a consulta inicial, começar a estruturar, a gente, basicamente, só faltava assinar e as pessoas morreram antes de assinar. Uma já tava doente, era meio que esperado, a gente não conseguiu terminar tempo porque ela declinou muito rápido. o segundo foi do nada. Não tinha nada, uma pessoa jovem e saudável. Então, quando alguém me liga, eu sinto que é o meu dever de finalizar e fazer uma coisa rápida, por isso que eu fico em cima, não é uma venda, é realmente resguardar essa pessoa. E ao mesmo tempo, como que eu falo, sem botar um medo na pessoa, não, porque semana passada um cara acabou de morrer, a pessoa acha, nossa, então assim, é muito difícil, é muito difícil. A gente não pensa nisso. Não pensa, mas como eu vivo isso, como eu tenho tantos exemplos, eu acho assim, já é um passo difícil da pessoa ligar pra advogado e falar, ó, quero fazer um planejamento. Esse já é o maior passo. O segundo é, quando sentar pra estruturar, eu geralmente digo pros meus clientes, agora você pode relaxar, o trabalho é meu, esteja aqui em quatro semanas pra assinar, não me vá viajar, não me faça nada, porque aqui o meu problema é que eu viajei muito, né, Nicole? Eu não ia citar nomes aqui. Mas já que você se entregou, Demorou dois anos, tô viajando, eu viajei 22 vezes no ano que a gente fez o planejamento. Foi por aí. Não, mas e assim vai, às vezes a pessoa tá ocupada com trabalho, é sempre alguma coisa, eu entendo que a vida acontece, mas a parte mais difícil é entrar em contato e tomar esse primeiro passo. Mas uma vez que isso é feito, gente, a gente fica em cima até finalizar, justamente pra não ser mais uma história pra contar. E nesse caso, uma que eles têm esse primeiro passo, porque a parte mais importante é ter essa pessoa que vai ficar com as crianças. E daí? O que mais que é importante? E aí o conceito é o mesmo, só que aplica pras coisas, né? O nosso bem mais precioso são as pessoas em nossas vidas, nossos filhos, se tiver. Mas as coisas que vocês lutaram tanto pra conquistar, principalmente quem vem de fora, assim como meus pais, como vocês, sabe? Tudo que você conquistou aqui, e aí? O que você vai fazer com isso agora? Vai deixar perder? Vai deixar na mão do governo? Pra quê? Seria legal você falar o que acontece se você não tiver um planejamento, porque muita gente não sabe. Eles acham morrer e minha esposa automaticamente vai ficar. Perfeito. Vamos entrar em um pouco mais de detalhe aqui. De uma maneira geral, existem inúmeros veículos pra usar e fazer um planejamento, mas os mais comuns seriam um testamento e um trust. O trust não existe no Brasil, seria um pouco parecido com o conceito de holding, tá? De uma holding no Brasil. Então, o que que acontece? A pessoa não tem nenhum tipo de planejamento, vem a falecer, nenhum ativo vai automaticamente pra ninguém. Eu tenho uma casa no meu nome, eu vim a faltar, ele não vai automaticamente pra ninguém. Tem que inventariar o imóvel ou... Menos que essa casa esteja no nome de duas pessoas... Exatamente. Exatamente. No caso, você tá falando que é só no seu nome. É, se eu morrer com alguma coisa no meu nome, uma conta bancária, um imóvel, um investimento, um stocks, bolsa de valores, qualquer coisa no meu nome, não tiver ninguém mais titular nessa conta ou no imóvel, eu vindo a faltar, a pessoa tem que... A pessoa não, a família tem que inventariar. E aí é que entra o problema. Se a pessoa que faleceu tem uma família onde teve filhos de casamentos separados, conquistou com a mulher atual, mas tem os outros filhos, geralmente é uma briga. É difícil você achar famílias, vamos dizer, paralelas que são super unidas. É difícil. E não é que ninguém vai receber, é que quanto mais conflito, mais tempo demora, mais honorários é gasto em advogado. Às vezes, eu já vi cenários onde acaba que os herdeiros ficam com quase nada ou nada, porque não tem o que dar de... Ou já tinha pouco pra começar e tiveram que gastar em advogado. Então, tendo um ativo só no seu nome e essa pessoa vier a faltar, ele tem que ser inventariado e aí distribuído de acordo com a lei. De acordo com a lei. E aí, o que que acontece? Aí as pessoas, um brasileiro bem esperto, né? Ah, mas a minha casa tá no meu nome da minha esposa. Ótimo! Contanto que vocês dois não morram juntos. Ah, eu tenho uma conta que tá titulada no nome dos dois. Fantástico! Contanto que nada aconteça com vocês dois. De novo, todas as histórias que eu vi, tudo que eu já vi. E se tiver no nome dos dois e o filho, vamos supor, do marido, ainda quiser brigar pela metade que o pai faleceu, eles podem? Dependendo da titularidade do imóvel em si, são tenants, tem vários tipos de titularidade de imóvel, depende de vários fatores. Então, então não ainda está 100% você tá entendendo? Não é. De maneira nenhuma. É mais complicado, é mais complicado quando você tem um relacionamento onde tem filhos de outros casamentos ou relacionamentos envolvidos. É muito complicado. Eu sou uma blended family onde meu marido tem um filho de outro casamento, então eu sempre digo que é um nicho num nicho, né? De especialidade nesse tipo de planejamento porque é muito fácil ter conflito, é muito fácil quase deserdar um filho de um outro casamento se não fizer uma estruturação correta. Enfim, tem inúmeros fatores que vão impactar essa distribuição. Então, Nicole, no caso, quando eu tenho um imóvel só no meu nome e eu venho a faltar, esse imóvel vai ter que ser inventariado. E quando é inventariado, como que funciona esse processo? O governo fica com isso? Como que funciona? Não. Não fica de imediato, né? Contas bancárias tem um certo período para serem claimed, para serem resgatadas do banco e se não forem, aí o banco é obrigado a reportar para o Estado. Um fato curioso, aqui no Estado da Flórida existe o que chama de um unclaimed property fund. É um fundo para ativos que nunca foram resgatados. Uau! Sabe quanto que tem de ativos lá hoje? Quantos? Mais de um bilhão. Bilhão? Bilhão. E esse dinheiro fica para quem? Para o Estado? Vai para o governo. Fica para o Estado. Você pode, em qualquer momento, você pode em qualquer momento ir lá e resgatar seu ativo. Por exemplo, eu descobri... Nunca caduca? Não. Quando está no... Não, você tem que comprovar que é você, que com social security tem vários passos, não é simplesmente ah, esse dinheiro é meu. Mas eu, quando eu estava no Losco, em Michigan, estudando na faculdade de direito, eu não sei que cargos d'água eu decidi olhar no Unclaimed Property Fund da Flórida e tinha 500 e poucos dólares lá para mim. E era de um depósito de conta de luz na faculdade e mais um cheque, meu último cheque de um part-time job, que é um trabalho temporário. E eles não sabiam para onde encaminhar o dinheiro que eu nunca deixei sair do trabalho e não falei mais com ninguém. Não sabia para onde encaminhar. Foi para o Estado. Aí eu tive que comprovar com identidade, com social, com todos os dados. Me mandaram um cheque de meus 500 dólares. Que legal. Mas tem gente que tem, você pode ver, tem gente que tem lá um milhão, 300 mil. Vai que a gente tem dinheiro lá. Pode checar. Já vi a motivação dela. Pode chegar lá. Não, mas tem como resgatar, mas é um processo bem difícil. Para quem faleceu, aí geralmente você tem que precisar de um advogado para fazer o resgate, porque não é tão simples. Aí tem outras regras e é difícil de navegar o sistema. E esse é o problema que eu estou vendo aí, é se você não se prepara, tem que pegar um advogado. Advogado não é barato. Então, o que acontece é você não se prepara e depois a sua família perde muito dinheiro com isso. É isso, é o que eu digo. Quando a gente, parte da minha consulta é de mostrar o que acontece sem planejamento, com o testamento e com o trust. E a gente vê, literalmente, com o cenário de cada cliente. É quase, óbvio, não é a palavra óbvia, eu estou falhando o meu português. Fala em inglês, que a gente tem. Não, ai meu Deus, como é que eu falo? It's like a light bulb. Quando a gente vê os cenários e quanto que custa para fazer um planejamento, é como, tipo assim, no brainer. Nossa, vamos fazer. Vamos fazer. Porque para inventariar. Faz sentido. Faz total sentido. É como se a luzinha vai ali na hora, né, cara? É isso. Não tem que pensar. Para inventariar o patrimônio, gente, é uma tabela baseada, o estado da Flórida, a legislação da Flórida foi que determinou quanto que custa para você inventariar um patrimônio. E esse valor é o valor dos honorários do advogado. E ele vai por brechas de valores, né? Menos de, sei lá, 10 mil dólares é um waiver que você pode fazer sozinho. Aí vai aumentando, aumentando. Só para você ter noção, entre 100 mil e 1 milhão, isso conta tudo. o valor dos seus imóveis, valor de seguro de vida. Então, assim, é muito fácil você chegar num valor que a gente, ah, eu não sou milionária. Não, mas se você somar tudo que tem, inclusive o face amount, né, o valor da policy de seguro de vida, é muito fácil você chegar na casa de 1, 2, 3 milhões. Entre 1 mil, o 100 mil e 1 milhão é 3 mil dólares mais 3% de qualquer valor acima de 100 mil. Ou seja, um patrimônio de 900 mil, você pode facilmente pagar 20, 30 mil de inventário. Então, assim, é uma coisa muito cara. Além de que, demora quase 2 anos, e não tem que pagar o promotor, não tem que pagar, não, como que chama aquele pessoal lá? Não, não é o promotor. Probate court. Probate. Esse é o probate. Esse é o probate court. O probate. Para alguém, você não pode inventar. Inventar é probate court, é a mesma coisa, é a tradução para português. Exatamente. Você não pode fazer o inventário, o probate aqui sozinho. Você não pode. Tem que usar um advogado. A não ser se for abaixo de 5 mil dólares, algo assim. E é importante saber que aqui a maioria das pessoas vai ter o pagamento do mortgage, que é da sua casa, todo mês que vai ter que pagar. Exatamente. Então, se não tem o seguro de vida, a pessoa que ficar ainda vai ter que estar cobrindo tudo, porque senão perde a casa nesse meio tempo. Deixa eu te contar um caso. E essa pessoa não vai poder vender a casa. Não pode. Então, ou a pessoa vai ter o dinheiro para pagar a casa, ou a pessoa vai perder. Então, vamos supor, vocês que compraram sua casa daqui 4 anos atrás, 5 anos atrás, e tem ali 200 mil dólares de valorização, que é o caso de muita gente. Se você falecer hoje e sua esposa não ter o dinheiro para pagar todo mês a prestação, ela não consegue vender a casa. É muito sério isso. É muito sério. E ela vai perder a casa e a valorização. E se for para probate, eles ainda ficam com uns 40% do lucro, no mínimo, não é? Não, não necessariamente. O grosso, eu diria, que é os honorários do advogado, que é determinado pela lei, não é a gente que inventa. Mas nesse meio termo, enquanto a gente se conseguir a ordem do juiz para vender o imóvel, para fazer o que tem que ser feito no inventário, enquanto está rolando o inventário, você ainda tem que pagar alguém que vai, a comissão da pessoa que vendeu, tem que, então assim, acaba que a pessoa que vai receber, não tem muito para receber, dependendo do cenário. o pior das hipóteses, é exatamente o que você estava falando, se alguém vem a faltar e os ativos estavam só no nome dessa pessoa, porque cá entre nós, tem muita gente que são financeiramente separado do marido ou da mulher e não tem nada de errado com isso. Só que o que acontece se essa pessoa vem a faltar ou ficar incapacitada e você não tem acesso a conta para viver? Tem um marido que fica em casa com as crianças ou uma mulher que fica em casa com as crianças, nada de errado com nada disso. Mas alguém vem a faltar, gente, como é que vocês vão comer? E eu já vi muito, muita, muita tristeza, estou passando por dois casos agora, mas o mais, eu diria, o mais famoso de todos era uma pessoa que tinha um patrimônio grande no Brasil e aqui, casou duas vezes, tinha dois filhos do primeiro casamento e dois do segundo. Os dois do segundo eram menores e ele veio a falecer, não tinha nada, estava tudo no nome dele, ele tinha mais de 140 mil doses sentado na conta, ninguém pôde acessar, estavam passando fome, o juiz não liberava porque ninguém concordava em como ia distribuir, como uns eram maiores e outros eram menores, é muito triste. Então, assim, é difícil falar dessas coisas? É, mas é muito mais difícil, é muito mais difícil passar por uma necessidade dessas. Então, é melhor a gente falar hoje numa boa, com risada, até com senso de humor, do que ter que esperar numa hora onde você não tem saída e você está à mercê do fórum. Com inventário, com imóveis, é muito comum, o pessoal ficou feliz da vida, encontrei, o realtor, não, é isso, vamos vender, o cara que está no título, um das pessoas no título morreu, e agora? Eu tive um caso desse. Não pode vender. Ela foi tentar refinanciar, não tem como, eu falei, querida, não tem como. você tem que passar pelo inventário, aí o advogado fica com má fama, ah, mas está demorando, amigo, não tem o que fazer, não é o meu, não é no meu time. E foi o que a gente escutou ontem, algo que eu cheguei muito nova, nunca tinha captado, foi que no Brasil, a gente não tem essa necessidade, por isso que as pessoas não param para pensar, eu nunca pensei nisso. Por quê? Porque no Brasil, a maioria das propriedades é paga, aí o que acontece? Morreu alguém, você vai morar com a mãe, você vai morar com a tia, você fica ali um ano, dois anos, ele te ajuda com seus filhos. Ou você fica na casa, só paga nas contas normais, não tem um morgue. Exatamente, então o cenário brasileiro, geralmente, é totalmente diferente, então a gente meio que muda para cá, e não pensa nessas coisas, eu, você que crescemos aqui, é um pouco diferente, mas a hora que eu escutei essa história ontem, eu falei, nossa, é por isso que eu vejo tantas pessoas da nossa comunidade brasileira que não param para pensar nisso. Exatamente. Porque a gente ainda está com a mentalidade do Brasil. É. A gente não está com a mentalidade daqui, o sistema daqui é bem mais, não é que é mais difícil de navegar, mas eles têm as regras, e eles seguem as regras. Não tem aquela coisa de eu conheço alguém, a gente se vira aqui, não, a regra é a regra. É isso mesmo. É o que é. É, exatamente. E a gente fica ao, tem que ficar à disposição do juiz, juiz está no congresso, está nisso, ao mercê do juiz. Então, assim, não tem muito o que fazer. É lógico, a gente sempre dá um jeito brasileiro, né? Eu tenho, estou passando agora por um inventário, onde era um casal, não tinham filhos, mas o marido veio a faltar, e estava tudo só no nome do marido. Ela foi despejada do apartamento, enfim, não tem dinheiro para gasolina no carro. E o juiz não está liberando dinheiro por outros motivos, aí finalmente eu consegui com que ele concordasse em liberar uma quantia substantiva, e aí eu precisava levar uma ordem certificada para o banco. Levei, e alguém no fórum escreveu o número da conta errada por dois dígitos. Aí eu tive que refazer. Eu assim, juiz, eu preciso isso hoje. Assistente do juiz, não, ele está em uma consulta médica, ele não volta para o fórum. Eu assim, o que eu tenho que fazer para conseguir? Ela disse, ah, não dá. Eu assim, pelo amor de Deus, fala para ele que ela está passando fome. assim, relatei a realidade. Ele voltou para o fórum para assinar um negócio para minha cliente, coisa que muito raramente não acontece, mas é o tipo de coisa que eu sempre digo, a gente tenta. O brasileiro, a gente não tem. O brasileiro é difícil aceitar. O não, já tem, assim, faz uma diferença de ter esse dinheiro três dias antes ou não para minha cliente. Aí eu insisti da maneira mais educada possível, que a gente também não quer ficar no lado ruim do juiz, e ele nos agraciou em voltar e fazer isso. Ela ficou tão agradecida, mas é o tipo de coisa que eu não consigo sentar e falar, não, então tá, a gente tenta na segunda-feira, porque para ela, não ter esse dinheiro no final de semana é muita diferença. Ela já estava dois meses, um centavo, morando de favor, enfim, conseguimos. Então, eu sempre digo, eu tento, tento, get on the good side of the staff, porque eles podem mudar a sua vida nesses casos. Você tem que ficar no lado bom das pessoas, dos juízes, dos promotores. A gente não pode dar presente, a gente não pode dar valor, nada de presente, mas eu mando, biscoito, bravo, é, sempre, sempre. Outra perguntinha, que eu adoro esse tema, eu tenho várias, né? E aqueles brasileiros que é só casado no Brasil? Tem validade aqui também. Tem validade? Se é casado no Brasil, é casado no mundo todo. Se é divorciado no Brasil, é divorciado no mundo todo. E a mesma coisa aqui também, se é casado aqui, é casado no mundo todo, se divorciou aqui. Se divorciou no mundo todo. Exatamente. A diferença é, e eu não sei se é uma coisa da cultura brasileira, mas que eu só tenho visto com clientes brasileiros. Estão junto há 27 anos, mas nunca casaram. E dizem sim, marido e mulher. Sim. Só que legalmente, tem um impacto completamente diferente. E eu só fui descobrir, hoje faz parte do meu processo, meu procedimento, as pessoas que trabalham comigo, tem que fazer essa pergunta específica. Vocês são casados legalmente? Por quê? No papel. Já tive muito isso em mortgage. Porque o pessoal... Só são casadas e não é. Exatamente. Que se não são casados legalmente, não tem direito a nada. Aqui você é casado ou divorciado. Não é divorciado. No Brasil, depois de 7 anos. Não, agora diminuiu. Exato, porque eu tenho várias pessoas da minha família que são casados e que moram juntas mas não são. Exatamente, é algo do cartório, né? Ou união estável. Exato. Não existe isso aqui. Ou você é casado ou você não é. Então, principalmente... Então, não tem essa de provar que você... Não. Mas eu morei junto tantos anos, então eu tenho direito? Não. Não existe isso aqui. Aí, o que acontece? A pessoa está aqui e quer fazer ou um planejamento. Eu assim, ok. Aqui, por lei, você pode deixar para quem você quiser seus ativos. Você pode deixar para o cachorro se quiser. Então, no planejamento, mesmo se não for casado legalmente, você pode deixar para a pessoa. Mas se não fizer um planejamento, essa pessoa não vai receber um centavo. Nada. Não vai receber. Não tem como. Tenho um cliente atual nessa situação. 17 anos juntos. Tenho um filho juntos. Pode receber pelo filho? O filho vai receber tudo. E aí vai ter que ter um tutor para os ativos. A esposa, nada. Não deixou no tutor. Nenhum centavo. E aí, se não deixou um tutor de cabreza até o criança crescer? E o juiz não quer deixar a mãe? Por quê? Porque não quer que ela torre o dinheiro que é do filho. Ok, mas aí, veja bem. Como eles não deixam um tutor, o juiz segura, o Estado segura o dinheiro até a criança crescer. Até a criança crescer. Ou pode determinar, ou o juiz pode fazer um court appointed guardian, um tutor escolhido pelo fórum, que vai ser uma pessoa estranha, não vai ser um profissional. Cara, imagina, você tem seu filho, é seu filho, e outra pessoa tem que cuidar. Eu não sabia disso. Imagina, você tem... Tem muitos brasileiros que não são casados. Eu não sabia disso. Imagina, você tem um estranho que você nunca conheceu na vida. Sendo que você está mãe e está lá. Eu preciso de 3 mil dólares esse mês porque a gente vai em uma viagem. Ah, vou ver se o juiz libera. Ah, eu preciso... A casa não vai poder vender nada, né? Não, aí, dependendo do cenário, a gente consegue nomear um inventariante para determinar o que vai ser feito. Mas quando tem menor envolvido e o casal não era casado, é muito complicado porque o juiz não quer tirar a criança da casa onde estava sendo criada. Mas se o mortgage não aprovar para assumir a dívida, como é que faz? Então, assim, é bem complexo. Tem vários elementos que trabalham juntos e é parte do processo que a gente faz. Eu sempre digo que se a pessoa tem a chance de fazer o planejamento, a gente está evitando esse conflito, o court, né? Essa parte toda. Mas para quem não teve a chance, por N motivos, a gente faz a parte de inventário também para auxiliar, mas é complicado, é bem difícil. Geralmente, as pessoas ficam frustradas, as pessoas têm necessidades financeiras e eu não posso. Eu já digo de cara, você não vai ver nada por nove meses. O pessoal fica espantado. É a realidade. Às vezes é mais cedo, mas nem sempre a gente consegue, porque não está no meu controle. Qual o tempo é essa? Com algumas exceções, pedindo com várias comprovações muito específicas, a gente pode pedir na base da emergência, né? Por exemplo, essa mulher que estava literalmente sem nada, em 60 dias a gente conseguiu... 60 dias. A gente conseguiu... É, mas em 60 dias o telefone foi desconectado e ela foi saída do apartamento de aluguel. Dois meses é muita coisa. Você não pode ficar dois meses sem pagar o aluguel, a pessoa te tira e foi o que aconteceu. Aí ela estava... Deu graça a Deus que conseguiu dinheiro a tempo para pagar o storage, que daí tinha as coisas lá dentro e ela... Então, assim, é muito complexo. É muito complexo. E não é, gente, não é questão de ter condição financeira ou não. Tem gente com muita condição financeira que ou não tem o conhecimento... 100%. Ou não quer falar no assunto. E fica postergando. É as duas coisas que eu mais vejo. 100%. E a diferença do testamento do Will e o Trust? Então, o testamento basicamente está só dizendo como que o seu patrimônio vai ser distribuído. Eu sou casado, o dia que eu e meu marido faltar, vai ser tudo dividido em partes iguais. Aí quando a gente falecer, se as crianças já forem maiores, eles recebem tudo de uma vez. O que for que tiver de patrimônio, meio a meio. Então, assim, não tem... Se for de menor, você já deixa no Will também... Exatamente. Já deixa quem vai ser o tutor. Quem vai ser o tutor. E você recomenda o testamento, ou o testamento. Depende. Depende. Aí o Trust, imagina que é uma caixa. E tudo que você tem, a gente vai colocar dentro dessa caixa. Imóveis, companhias, contas bancárias, seguro de vida, tudo mais. Principalmente se tiver crianças menores envolvidas. Porque menores de idade não podem herdar aqui. Exato. Então, se é uma criança herdar, né? Tá, num seguro de vida, ou num banco como beneficiário, enfim, alguma coisa do tipo, e a criança tem menos de 18 anos, e a pessoa vem a faltar, ela não pode legalmente receber o ativo. Então, tem que ter um tutor para gerenciar esse ativo até fazer 18 anos de idade. O Trust, não. É uma caixa onde a gente faz a transferência de todos os ativos em vida. Eu tenho o meu Trust, e eu sou a beneficiária e a gerenciadora desse tutor do Trust. Tudo que eu faço hoje, com o meu imóvel, com minhas contas, com a minha companhia, tudo que eu faço, nada muda. Por fim de impostos, ele é neutro. Ele não existe. Ah, você tem que pagar um posto adicional, tem que manter anualmente. Não. Não precisa. O benefício é que a gente, um, evita o processo de inventário inteiramente, e dois, a gente designa como que vai ser a distribuição. Por exemplo, pessoas que têm crianças pequenas, como eu, tenho um filho de 3 e uma menina de 5 anos. Eu acredito que eu estou fazendo um bom trabalho com eles, mas a gente não sabe como que eles vão ser quando forem adultos. De repente, com 20 anos, são super maduros e têm uma ótima cabeça, né, para gerenciar um patrimônio. Mas a probabilidade de ser super maduro aos 20 anos, eu acho pouca. Pouca. Então, assim, mesmo que você tenha não um patrimônio gigantesco, uma criança de 18 ou 20 anos vai achar que 50 mil ou 100 mil, vai durar para sempre. Isso não vai durar para sempre. E o que ele vai fazer com isso nessa idade? Então, para ajudar a fazer com que o seu patrimônio dure mais, ou dure mais, essa palavra, mas que fique protegido, na realidade, a gente pode criar regras do tipo. Meu filho não vai herdar nada até fazer pelo menos 25 anos de idade. Ou, para herdar qualquer coisa, tem que ter uma faculdade feita. ou não vai receber um centavo até os 35. Porque com 35, já tem muito mais chance de estar maduro na vida. E é menos provável que vai ficar sentado e esperando. Porque, pô, 35 anos de idade é tempo para esperar, para receber. Então, dá um incentivo para a pessoa fazer alguma coisa na vida. Já tive cliente que eu acho super bacana, com patrimônio mais alto. Não, eu não quero que meus filhos vivam desse dinheiro e não façam nada. Não quero um trust fund baby. Então, eles vão receber no dia 1º de janeiro equivalente ao que eles ganharam de renda no ano anterior. Trabalhou no Starbucks e ganhou 20 mil? Perfeito. No janeiro, você vai ganhar 20 mil dólares. Que legal. Trabalhou como, sei lá o quê, e fez 500 mil no ano? Você vai receber 500 mil. Muito legal. Ou também, você pode também dividir, né? Assim que se eu me for e meu filho tiver ainda 15 anos, ele vai receber tanto por mês. Exato. Ou quando ele tiver 20, eu vou dar uma propriedade e aí depois as outras só depois que ele tiver tantos anos. Exatamente. Porque daí você, meio que você ajuda, mas não baby o seu filho. Exato. Então, o trust, na realidade, é quanto mais patrimônio você tiver, mais importante vira o trust. Sim. Eu diria que aqui no sul da Flórida, a pessoa, se eu tivesse que dizer de uma maneira geral, todo caso é um pouco diferente, mas se uma pessoa tem um imóvel no sul da Flórida e conta bancária ou investimentos que tiver de 15 mil dólares ou mais, já vale a pena fazer um trust. Porque só para sair fora do inventário, o custo do imóvel é o que vale a pena. Então, eu acho que é um mito, as pessoas têm como, ah não, eu tenho que ter milhões, eu tenho que ter muita coisa para poder fazer um trust. Não é o caso. Só para sair do inventário e não pagar 27 mil, você paga uma fração disso para criar um trust e sair fora. Então, os imóveis no sul da Flórida relativamente caros comparado com Montana, por exemplo, então assim, já é uma boa base. É um investimento, você investe no seu trust porque mais tarde você vai acabar salvando dinheiro. E eu trabalho com pessoas de... Dinheiro não afoga. Economizando. Você me ensinou. A gente não salva dinheiro, gente, a gente economiza, o dinheiro não está afogando para você salvar ele. Eu que falo salvar. porque a gente... A maioria das pessoas fala... Agora, você falou que seu vocabulário não era bom. Seu vocabulário é espetacular. Obrigada. Eu estou aqui escutando as palavras que ela está usando que eu mal sei usar. Eu, às vezes, nem entendo o que é a palavra. Eu estou assim, Jesus amado, que vergonha. E ela nasceu aqui, né? Ficou só quatro anos no Brasil. Parabéns. Obrigada. Eu digo que nos últimos quatro anos aprimorou muito o meu português. Por quê? Antes disso... Aprimorou. Nem sei o que é isso. Oh, my God. Amiga. Ai, meu Deus. Não, mas eu trabalho... Trabalhando com muito brasileiro, né? Ah, foi nos últimos quatro anos. Nos últimos quatro anos. Hoje, a minha... Bom, em 2019, eu fiz 19 palestras em português. 19? Na Flórida toda. Antes da pandemia, foi. Mas a primeira consulta que eu fiz, a primeira palestra que eu fiz, gente, eu gaguejava. Eu não conseguia. Eu tremi. Eu não conseguia falar. Fala no português. E gaguejava. Hoje, eu acho que eu faço consulta e faço reuniões e faço palestra em português tão bem quanto faço em inglês. Mas a Thali também. A Thali, quando a gente começou o podcast, já tem um ano, né? Praticamente, que a gente não começou o podcast. Vai fazer um ano. O português dela era bem pior. Ela tem melhorado muito, muito, muito. Porque ela só inglês, inglês, inglês. Então, ela falava muita coisa errada e hoje ela tem assim. Realmente, ela já melhorou muito. E eu também. Porque o meu português é melhor, mas também tem hora que falha, mistura. Mas o vocabulário dela é excelente. Tem hora que as palavras faltam também. Sim. Você fala português em casa com as crianças? Falo. A gente fala português em casa com as crianças. Então, isso ajuda também. Ajuda. O seu e o dele. Sim. Sim. A gente, na realidade, nós mudamos. A gente morava na Brickle, em Miami, muitos anos. E a gente resolveu mudar para uma área onde tem uma escola bilíngue que alfabetiza as crianças em português e inglês. Que beleza. aí, a minha filha está toda tem apresentação da aquarela culturalmente muito legal comemora de as crianças. Então, puxa muito. Que bom. Ela passa metade do dia fazendo as aulas de inglês. Não aulas, mas matemática, inglês, o que for, né? O currículo dela. O currículo em inglês. E a tarde faz tudo de novo em português. É maravilhoso. Que maravilha. Ela está com o círculo muito bom. Ela tem muito bola de português. Onde é essa escola? É Downtown Doral Charter Elementary. Doral é um charter school. E tem uma na Brickle que é chamada Ada Merit. É a mais antiga. Que não é espanhol, né? Porque geralmente, que nem na escola das crianças, eles aprendem espanhol. A Carla é espanhol e francês, como a maioria das escolas. Mas minha filha escolheu francês. Que mais é bom. Pelo menos vamos tentar. No espanhol, mais perto do português, para a gente, né? Ela quis o francês. Que bom, mas é bom. Qual que é o idioma? Eu acho que é muito importante. Ela ama a França. Ah, Glelissa. Tá bom. Gente, meu Deus do céu. Nicole, e o que mais, assim, que você acha importantíssimo para a nossa comunidade saber sobre essa questão toda? Porque eu acho que a gente perece muito por falta de conhecimento nessa área, sabe? Eu acho. Eu vou dar uma dica prática. Que é uma coisa muito simples. Não precisa de advogado. Não precisa de planejamento para fazer. Ele não é um substituto para um planejamento. Mas é um band-aid que já serviu para muita gente. Se tiver uma conta só no nome de uma pessoa, né? Marido, mulher, filho, quem seja. Quem tem conta, só no seu nome. Ponha alguém no banco. É só ir no banco. Quero listar um beneficiário para essa conta. Meu tio, minha tia, minha filha. Quem seja. Não menores de idade. Acontecendo alguma coisa com o titular, a pessoa pode... A pessoa é nomeada como beneficiária e com certidão de óbito, identidade e retirar o dinheiro imediatamente. Não precisa inventariar. Gente, isso é importantíssimo. É uma dica super prática. Importantíssimo. Por favor. Não precisa de ninguém. Não substitui um planejamento. Sim, é claro. Mas se você não for fazer nada de qualquer jeito, faça pelo menos isso. Porque se você se vai a sua esposa, ou seu irmão, seu tio, seu melhor amigo, pode ir lá pegar esse dinheiro e cuidar, né? Pelo menos fazer alguma coisa com as crianças. Não tem o equivalente para imóveis, tá? É outra coisa completamente diferente. Mas para contas bancárias, para qualquer tipo de conta bancária, fazendo isso, pelo menos imediatamente não tem uma dor financeira. É só ir lá, comprovar e fazer a retirada. Muito bom. Muito boa essa dica. Falei para ela, é um corte, vamos ter que jogar e para a comunidade brasileira assistir. Porque algo super fácil de fazer, algo que eu não tenho. Você tem? Eu tenho o Trust. Eu tenho o Trust, mas você tem os beneficiários na conta? Sim. Eu não tenho. Você já disse o não? Não, a gente não... Nas contas, eu ainda não tenho mais de um ano e dois anos. É isso que eu já não fiz meu Trust. Eu não tenho os beneficiários. Mas eu já tinha me falado que eu tenho que fazer isso, mas no Trust já está tudo certo. Eu vou fazer o meu Trust também. Eu tenho no meu Trust, mas nunca adicionei como beneficiários. Vou colocar na minha listinha de to do. Sem dúvida nenhuma. É super simples de fazer. Não, mas se você já tem Trust, você não precisa fazer isso. Você só coloca o Trust como beneficiário. Ah, coloca só o Trust como beneficiário. Daí ele vem para o Trust e é distribuído de acordo com o seu Trust, exatamente. Fechou. Muito obrigada, Nicole. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Foi. Aprendemos. Nicole, deixa aí qual que é a sua... Como que a pessoa pode te achar no Instagram? Como que... Website? Telefone? No Instagram, nós somos The Martins Law Firm. The Martins. Martins Law Firm. Isso. Para entrar em contato direto comigo, pode me mandar um e-mail que é Nicole, N-I-C-O-L-E arroba martinslegal.com E o nosso telefone direto é 786-403-6838. Isso mesmo? Quer que eu cheque? Eu acho que é isso mesmo. Já adicionei você. Que bênção. Que bênção. Muito bom. Gente, muito obrigado. A vocês. Realmente estamos muito gratas. Aprendi mais ainda e eu tenho certeza que o nosso público aprendeu muito com isso e vai se preparar, né, galera? Porque agora a gente aprende o que é importante fazer com o aprendizado? Praticar. Colocar em prática. Colocar em prática. Então vai lá. Essa dica que ela deu é importantíssima e se você puder fazer seu will, fazer seu trust, com certeza é muito importante. Gratidão do fundo do coração. Obrigada a vocês. Muito obrigada. E sempre lembrando todos vocês que você pode. E aí irem. E aí Guilherme Yeah